Olá pessoal do Contexto, obrigado, mais uma vez aqui, vídeo novo para vocês. Vocês viram aí essa mulher, mulher de vermelho, uma vassoura na mão, por se tratar de ser em Florianópolis, tem um significado interessante. Será esta mulher uma bruxa? E a vassoura na mão, qual o seu significado? É sobre isso que o canal No Contexto irá falar para vocês. E sabe quem é esta personagem? Ela é a Carol Matos. Será ela uma bruxa? Eu encontrei essa personagem na última edição da Feira de Cascais, ali no final de dezembro. E aí, eu andando, achei essa pessoa interessante, o trabalho, vi uma vassoura estilizada e fui conversar com ela. Volto a repetir, qual o significado da vassoura? Quando surgiu a vassoura? E todo o misticismo que surge em volta da vassoura? Bem, vamos para a entrevista com a Carol Matos. Bem, o canal No Contexto aqui na Feira de Cascais encontra de tudo um pouco, né? Aqui no estande da Carol, por exemplo, ela tem um trabalho maravilhoso. A princípio, ela está com uma vassoura que eu, de forma leiga, vira um pouquinho, achei que era vassoura de bruxa, mas eu sei que tem algo muito mais do que isso. Ela vai explicar para a gente como é que é esse processo. Independente da função que a vassoura simboliza, ela sempre vai trazer o arquétipo da limpeza. As vassouras surgiram mais ou menos no século XVIII, quando um marido trouxe para sua esposa ervas para ela varrer o chão. Essa vassoura, ela pode ser representada uma vassoura de bruxa, mas ela também pode ser vista como uma vassoura decorada e ela pode ser usada atrás da porta como um artefato de decoração ou numa parede onde a pessoa quiser colocar a sua vassoura. Então, já deu para conhecer a Carol e esse processo que ela defende muito bem, que é o assunto vassoura. Mas, você sabia que a vassoura tem um significado para o casamento e até com Deus? Como assim? A Carol explica. Existe também uma outra crendice que os noivos pulam a vassoura no momento do casamento. Por quê? Porque a palha vai representar a família, o cabo representa Deus, o Espírito Santo, os seres elementares e os laços e fitas representam o compromisso desses noivos. escravos. Então, como que isso surgiu? Foi na época da escravidão, os escravos não podiam fazer uma celebração como é feito num casamento. Então, eles decoravam uma vassoura com toda essa simbologia e eles pulavam com o pensamento de que a vassoura varreria o que era do passado para o passado, abrindo caminhos para uma vida feliz. Isso aí. E também tem outros trabalhos além da vassoura. Sim. Conta para a gente aí. Eu tenho vassoura de diversos tamanhos, aceito encomendas, né? Conforme com o que a pessoa quer. Eu uso as... Em algumas... Vamos chegar aqui? Vamos. Algumas vassouras eu uso as ervas, né? Outros elementos e as pedras. Isso. E o produto que eu vendo é a vassoura e a suculenta junto. Porque a vassoura, ela vai varrer o que está ruim e vai descoisar o que está coisado. Abrindo o caminho para uma vida suculenta, que é uma planta linda, abundante, resistente. Então, quem presenteia com vassoura e suculenta, traz um lembrete de vitalidade, de força, de esperança, de fé. E essa é a proposta da Coisa Linda Suculentas. Se vocês quiserem fazer uma encomenda, vocês podem me chamar no WhatsApp. 489-9661-2373 Ou me mandar uma mensagem pelo Instagram, que é arroba Coisa Linda Suculentas. E eu já vou estar respondendo assim que possível. Então, pessoal, já deu para conhecer os elementos que envolvem a vida da Carol. Mas a Carol, pessoal, ela é empresária do ramo da hospedagem, artesanato e também de flores. E no dia que eu estava entrevistando ela, ali no stand, na Feira de Cascais, eu percebi também alguns trabalhos artísticos por meio de quadros. Eu imaginei que era dela, mas aí ela me explicou que era do esposo dela, o Fernando Caldeira. Então, eu aproveitei a oportunidade e entrevistei também o Fernando para ele apresentar o trabalho dele. Tá certo? Então, vamos lá conhecer um pouco do trabalho do Fernando. Ok, e aqui também tem outros trabalhos seus, né? Esses trabalhos são do meu marido. Ah, o teu esposo. Vem aqui, é você que é o esposo? É ele que é o esposo? É ele que é meu esposo. Qual é o seu nome? Fernando Caldeira. Fernando, mostra aí o seu trabalho, Fernando. São filagravuras, né? Vai ali, vai ali. Vai ser. E é o Fernando. Mostra aí, Fernando. Fala um pouquinho do seu trabalho aí. São filagravuras, feitas através da matriz de madeira. A gente grava essa matriz, né? Aonde tira a madeira fica branca. É isso, pessoal. Valeu. Ó, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, dê um joinha, faça um comentário. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você se inscreve no canal, você ajuda o canal. Eu faço um trabalho voluntário, certo? E uma forma de ajudar eu a mostrar coisas de Santa Catarina é você se inscrever no canal. Eu me despeço aqui com a minha vassoura. Não é uma vassoura bonita assim, ó. Vou até colocar. Não é uma vassoura bonita assim igual a vassoura da Carol, mas é uma vassoura. Tenho certeza que quando você olhar para uma vassoura, você vai olhar com os olhos diferentes, tá certo? Porque, como vimos, a vassoura tem todo um significado, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado. Fique com Deus, tá? Muita saúde. Eu sempre digo, né? Muita saúde. Porque a gente precisa desse momento. E lembrando que todo sábado, é... Todo sábado um vídeo novo no canal no Contexto. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fique com Deus. Valeu e tchau! Tchau!